Foga de porra nenhuma Eu sei que não te quero Mas eu espero de verdade que um dia a mentira te convença E que essa crença te carregue pra bem longe E você volte pra Recife Mesmo que o zóio amorda, assado, alague o quarto E o meu peito esbate E a culpa é dessa mania besta que meus olhos têm Que pôr numa vitrine tudo aquilo que eu escondo tão covarde É que eu só tenho uma boca pra mentir É que eu só tenho uma boca pra mentir Por isso não me beija Vai, tu vai e não me beija O que a boca não vê, o que o zóio não fala O coração bateja Por isso não me beija Vai, tu vai e não me beija O que a boca não vê, o que o zóio não fala O coração bateja O que a boca não vê, o que o zóio não fala Voga de porra nenhuma Eu sei que eu não te quero Mas eu espero de verdade que um dia a mentira te convença E que essa crença te carregue pra bem longe E você volte pra Recife Mesmo que o zóio não fala Mesmo que o zóio amorda, a sátua lá que eu parte O meu peito esbate E a culpa é dessa mania besta que meus olhos têm Que meus olhos têm E pôr numa vitrine Tudo aquilo que eu escondo tão covarde É que eu só tenho uma boca pra mentir É que eu só tenho uma boca pra mentir E dois oifelada gaita raio mesa de cuspir verdade Por isso não me beija Vai, tu vai e não me beija O que a boca não vê, o que o zóio não fala Coração bateja Por isso não me beija Vai, tu vai e não me beija O que a boca não vê, o que o zóio não fala Coração bateja Coração bateja O que a boca não vê, o que o zóio não fala Coração bateja